Eu vou passar na sua frente devagar Não adianta, eu sei que você vai olhar O meu jeito de ser chamou sua atenção Devagarzinho eu vou descer até o chão Não adianta, você não vai me escapar O meu gingado é a pura sedução Então vem, vem dançar comigo a noite inteira Vem sentir o corpo da minha boca Vem sentir o calor do meu corpo Então vem, vem que a noite é nossa, é só zoeira Vem que hoje eu não tô de bobeira Eu sei que vou fazer você virar Então vem, vem dançar comigo a noite inteira Vem que hoje eu não tô de bobeira Vem sentir o calor do meu corpo Eu vou passar na sua frente devagar Não adianta, eu sei que você vai olhar O meu jeito de ser chamou sua atenção Devagarzinho eu vou descer até o chão Então vem, vem dançar comigo a noite inteira Vem sentir o gosto da minha boca Vem sentir o calor do meu corpo Então vem, vem que a noite é nossa, é só zoeira Vem que hoje eu não tô de bobeira Eu sei que vou fazer você virar É isso, Tom Produções é de verdade Cada vídeo é uma celebridade Ha, 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 ha Há, ha, 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 ha א